Oi pessoal, tudo bem? Antes do lançamento do jogo, os jogadores são convidados a ir ao Steam e jogar a demo de Kai, e adicionar o jogo a sua lista de desejos se não estiverem com muito medo, incorporando a alma do clássico gênero de terror psicológico em primeira pessoa com o personagem principal indefeso, incapaz de atacar criaturas do mal por meios tradicionais. Não há armas, espadas ou obuses aqui. Em vez disso, Ikai explora uma nova sensação de horror, fazendo com que o jogador enfrente as ameaças diretamente. A publisher PM Studios anunciou que Ikai, jogo de terror psicológico inspirado no folclore japonês, será lançado em 29 de março para PS4, PS5, Nintendo Switch e PC. O título terá lançamento físico para todas as plataformas, mas não se sabe se também estará disponível para compra no Brasil. A data de estreia do jogo foi revelada no Twitter oficial da editora. No game, não haverá como atacar as criaturas malignas, apenas fugir ou desenhar selos de proteção. A exploração em primeira pessoa é a mecânica mais importante para seguir na história e desvendar os mistérios de Nauco, a personagem principal. Em seu site oficial, o estúdio Endflame traz uma extensa sinopse para os jogadores já sentirem o clima assombroso da história. Na sinopse diz o seguinte, o medo da multidão não atingiu o santuário distante nas montanhas, onde a sacerdotisa Nauco trabalha ocupada demais para se preocupar. Varrendo e varrendo, o tempo passa com ou sem o padre. Sem dar muita importância a esse tipo de histórias de demônios e fantasmas que ela atribui a crianças medrosas. Nauco sai do santuário para chegar ao rio antes que escureça. Os dreads dos aldeões parecem tomar forma na floresta sombria. Ela continua andando, cada vez mais tensa, até que suas dúvidas sejam dissipadas, mas não seus medos. Ela logo perde a consciência de sua alma e o corpo e cai no chão. Quase morta, quase viva. O sino do santuário grita por socorro, mas não é mais um lugar sagrado. Todos os deuses se foram, dando lugar a monstros, fantasmas e espíritos. Curiosamente, Ikai não será apenas uma experiência de gato e rato, de correr e se esconder. Em vez disso, os jogadores terão a oportunidade de usar arcangis místicos especiais, para ajudar a se defender contra as entidades paranormais sobrenaturais. Para aqueles que estão atrás de um lançamento físico de Ikai, você poderá obter uma versão de edição limitada do título, por US$ 34,99, que reúne um cartão postal e algum adesivos de bônus com a arte estranhamente sombria do jogo. O que é isso? como eu, longe dos templos, que nunca, nunca, deixe essa porta aberta. Música Música